Salve, salve, herói. Aqui estou meu, mais uma vez, canal Kingdom. E dessa vez, trazendo para vocês mais um videozinho de League of Legends aqui no YouTube. Vamos fazer ao vivinho aí uma partidinha aí da nova temporada, quer dizer, da Preseason ainda, né? E, bem, vou mostrar aqui. Essa vai ser minha segunda partida nessa temporada. A primeira partida foi uma vitória e, mais uma vez, jogando com o meu monolito, né? Foi uma partida legal. Eu até gravei, só que deu crash na gravação, por isso que eu não postei esse vídeo para vocês. A Vayne ficou afk. Mas, graças a Vayne ter ficado afk, todo o restante do time conseguiu farmar, né? Porque aí era menos uma pessoa para dividir o farm. Então, todo mundo conseguiu fazer o ouro e aí a gente cresceu legal até o momento que esse cara aqui resolveu começar a matar todo mundo. E ele deu dois espentaquilos na partida. Eu queria ter realmente mostrado. Assim, ele deu um quadra, se emocionou e morreu. E depois ele deu dois espentos. Eu joguei contra o Singed na rota e vocês conseguem ver aqui que, realmente, eu sobrei na rota pela primeira vez que eu sobrei numa rota. Não sei, tipo, até nem tem que olhar aqui. Qual era o ranking desse cara? O bronze 3. Eu consegui sobrar na rota contra ele. Jogando o meu jeito. Aquele jeito de segurar, coisa e tal. Ele jogava de demolir também. E aí, até uma hora que eu... Tipo, ele veio duas vezes atacar com o demolir. Eu falei, a terceira vez ele morre porque eu já vou estar com o ultimate. Aí, quando ele veio a terceira, eu limpei boa parte dos minions. Quando ele entrou para ativar o demolir, eu soltei o ultimate. Aí, matei os minions que tinham sobrado. E eu joguei ele para cima. A torre conseguiu acertar três hits nele. E aí, ali, o jogo virou completamente. Ali, eu já comecei a ficar legal na partida. Apesar de ter feito uma coisa bem bizarra no meio da partida também. Tipo, eu estava já dois níveis à frente dele. E eu resolvi, de sacanagem, sair de lá da T1 dele. Fui até a T3 atrás dele. Tipo, eu atravessei a T1, atravessei a T2, atravessei a T3. Estava lá no inibidor da rota superior, tentando matar ele. Foi divertido, foi divertido. Foi engraçado aquilo. Meu time queria me matar naquela hora. Mas foi divertido. Foi engraçado, assim. Eu curti, eu curti ter jogada. E assim, foi bom para conhecer um pouco da nova temporada. Apesar de... Na minha composição de itens aqui, eu fiz a Edge de fogo solar, né? Que é a nova capa de fogo. Gostei muito desse item, aliás. Agora ninguém vai poder chiar quando eu fizer uma capa de fogo solar, né? Porque eu ficava me pingando igual um maluco. Eu fazia a Brasa de Bami e ficavam. Mas ele fez Brasa, ele fez Brasa, ele fez Brasa. Bom, sim. Porque agora eu vou fazer Brasa o tempo inteiro. Fiz Coração do Defunto. Foi interessante para eu andar um pouquinho mais rápido. Porque eu não sou muito fã de fazer bota. E agora, quanto mais lendário você fizer, tem as paradas lá dos bônus e tudo mais, né? Então, achei interessante. Então... E para cada blitz que eu faço com isso aqui, eu ganho a Blitz Haste, né? A aceleração de habilidade. Então, beleza, beleza. Então, valeu a pena. Fiz o Thorn, armadura de espinha. E eu achei maravilhoso esse... Esse... As feridas dolorosas, né? Fazer o porta-cura. Você agora... Basta estar próximo. Então, gostei pra caramba. Aí eu fiz Coração Gelado. Tipo, necessidade? Nenhuma. Tipo, eu só fiz. Eu só falei, vou fazer. Dane-se. Mas eu podia ter feito zônias, né? Eu podia muito bem ter feito zônias nesse momento. Vamos lá, meu monolito. Nossa, chaco. Chaco. Um chaco, um bicho que não sai mais da invisibilidade nunca mais. Atirador. Cadê? Ué, não é atirador essa de giraça? Ah, merda. Não vou banir ninguém. Ah, vou banir TF então, vai. Ah, baniram o time do lado de lá. Tá ótimo. Era o que eu queria banir. Gragas e Akali. Será que Akali vai vir com item de assassino? Pra ficar invisível? Eu achei bacana essa reformulação toda nos itens. Assim, achei realmente bacana. Assim, pra eu que tô começando nesse... Nesse jogo agora, assim, né? Tudo bem, eu já conheço o jogo há muito tempo, né? Duro com pedra. Eu já conheço o jogo há muito tempo, né? De acompanho campeonatos há muito, muito tempo já. Desde 2014 tô aí, né? Eu já conheço acompanhando o ICB Raw, o Mundial. Então, assim, são seis anos aí. Indo pro sétimo ano acompanhando League of Legends. Porém, criei minha conta em 2018. Comecei a jogar no final de 2019. Mas a minha maior sequência, assim, de tempo jogando e mais partidas jogadas tá sendo agora. Final de 2020. Então, assim... É... E quando falaram da Precisa, um que ia mudar os itens e tal, eu falei, pô, que bacana. É isso que eu quero. É nisso que eu vou me apoiar. Eu quero jogar um novo League of Legends. Aí que eu me interessei realmente a começar a jogar League of Legends mesmo. Não é o meu primeiro móvel. O meu primeiro móvel foi a Arena Valor, né? É... Mas, assim... Essa reformulação... Me deixou, assim, bem animado pra jogar. Como se fosse um jogo novo. E eu gostei das mudanças, assim. Tô vendo muita gente reclamando, falando... Ah, as mudanças acabaram com o jogo, não sei o quê. Blá, 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 blá. Cara, assim, eu gostei, gostei muito. Ah, é, eu nem falei pra vocês, olha. Ganhei o ícone. Ganhei o ícone da temporada. O ícone de bronze. Quer dizer, de bronze não. De ferro. Então, tá aí. Eu completei a temporada no ferro 1. Então, eu oficialmente agora sou ferro mesmo. 3 bronzes no meu time e um ferro 4, que não concluiu nada na temporada. Não ganhou nada na temporada. Eu vou enfrentar o urgote não, cara. Urgote não. Mano, esses caras gostam de botar urgote na top, cara. Que ódio. Tudo bem, não tem outro lugar pra botar o urgote, mas, tipo, que ódio, cara. Eu fico jogando embaixo da torre e eu fui pra evitar do cara conseguir farmar. E o cara ainda consegue ficar farmando porque ele fica atirando lá de longe, mano. Que negócio chato. Eu fico jogando embaixo da torre por natureza, contra um atirador, então, putin, atirador vírgula, né? Tanque que bate à distância. Como disse o Joko no vídeo, teve um item lá que quando ele começou a ler, eu falei, meu Deus, eu não quero enfrentar o urgote. Aí quando o vídeo dele, três horas e meia, né? Aí quando ele continua falando, 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 ele falou. Mas esse item não faz muito sentido. Aí eu falei, porra, ele tá de sacanagem, que ele esqueceu do urgote. Ele não lembra de nenhum, não lembra de nenhum, não lembra de nenhum. Aí ele falou do Graves. Aí ele falou Graves. Aí ele, ah, mas o Graves... Aí depois ele mudou de ideia e falou, ah, o Graves não vai ser tão impactante assim. É, cadê? Ele falou, ah, o Graves não vai ser bom, mas não tanto com esse... Com esse item, com esse tal. Falou, falou, falou. Aí ele depois chegou e falou, urgote. Aí eu, é... Na minha cabeça, na hora que ele começou, olha o item, eu já falei, fodeu, o urgote vai ser um saco com esse negócio. Calma aí, deixa eu... Vou botar a câmera aqui, porque eu preciso... Nossa, meu time todo tá lá na diáloga deles. Que isso. Será que ele tá aqui? Não. Tá tudo lá embaixo mesmo. Ah, o Django não foi. Que beleza, hein? Foi todo o time pra lá e o Django não foi. Pô, que beleza. Aí eu vi a coordenação. Lucian. Lucian. Lucian, cujo vestido da Django tem mais velocidade de movimento agora, ô caralho. Lucian. Você vai morrer, Lucian. Ele conseguiu sobreviver. E eu aqui apanhando, ó. Ele roubou o Bulwok. Ah, eles estão sem Django. O Django dele está na base, pelo visto. Porque ele não fez o Red também. Você vai atirar em mim? Embaixo da minha torre você não vai atirar em mim. Não adianta. Eu deveria ocupar isso aqui. Isso aqui é interessante. Se o Chaco vier gankar. Eu vi o negócio errado. Se o Chaco vier gankar aqui. Eu deveria estar com o Q disponível pra lerdar o movimento. Aliás, eu até comentei no vídeo que eu não postei pra vocês. Porque deu crashou. Eu tô pensando em jogar de... Em vez de pôr de choque, eu tô pensando em jogar de gelinho. Eu tô pensando em jogar de gelinho. Chato, ele já te viu. Sim, eu sou da loucura. Eu continuo na rota, mas é porque é uma horda de catapa. Só porque é uma horda de catapa eu tô na rota. Só por conta disso. Olha o Gragas aí. Opa, ele perdeu catapa, hein? Perdeu catapa, hein? Valeu a pena, Chaco. Seu gank foi maravilhoso. Opa. Calma aí que eu tô esquecendo de comprar a casa de Bami. Vamos de sentinela. Pô, sentinela de controle tá bonitinha agora. Eu não tinha visto. Sim, na outra partida a única coisa que eu dei de vacilo foi isso. Eu não comprei sentinela. Eu tô acompanhando as catapas, então eu sei que catapa eu não vou perder, né? Ok, eu sei que eu tô na frente em XP, porque ele pegou nível 5 agora. Então, tá ok. Tô na frente em XP, porque tem aquela horda inteira ainda pra mim. Então, tá de boa. Tô na frente em XP. Ele só tinha mais 2 minions. Então, tá bom. Tá ótimo. É porque ele perdeu uma catapa, né? E que beleza. Perdeu outra. Não, ele ganhou a XP. Mas, assim, pra um cara que bate a distância, ele não deveria nunca ter perdido o last hit naquela catapa. Eu erro porque eu não sei jogar. Mas a braça de manhã me segura. Me faz não perder. Isso é bom. Olha, eu vou pegar nível 6 antes de você. Ah, moleque. Isso só comprova do que eu tinha falado. Que eu tô na frente de XP, porque a quantia de minions tá igual. Quer dizer, tá igual e ele não pegou nível 6. Então, em XP eu tô na frente. 20 minions atrás de farm, mas... Tá bom. Olha o 7 a 1 aí. Agora, tá de parabéns, hein? É sério que ele deu B? Não, ele não deu B, não, né? Ah, tá. Eu fiquei, porra, não é possível que ele tenha dado B. B numa horda de catapa, porra. Ele não seria louco de perder outra horda de catapa, né? É que ele ficou no mato tanto tempo, tanto tempo, e perdendo o minion. Tipo, eu perco o minion, porque é o meu jeito. Meu jogo aqui, né? Minha forma de jogar, eu perco os minions mesmo. Mas o cara perder catapa, assim? Não, Chaco, não, calma aí, Chaco. Calma aí, Chaco. Calma aí, Chaco. Eu perco a habilidade errada. Calma aí, Chaco, não, calma aí, Chaco. Ele não tá... Eu tô perdendo o minion pra um cacete lá em cima. Provavelmente perdi uma horda de catapa de bobeira nessa graça aqui. Ele vai me jogar pra trás. Eu tô ciente que ele vai querer me jogar pra trás. Não vai, não? Então, luta pra torre. É maluco? Ah, me matou. Ah, tá. Eu hein, ele vem embaixo da torre e eu achei que ele não ia, que ele não ia lutar. Perdi muito farm. Ele igualou as coisas agora. Tudo porque eu quis fazer um aranguejo desnecessário. O que é que ele vai jogar pra trás da casa? Olha a correria atrás da K. O suporte está bem mais à minha frente agora. Mano, a correria atrás da K. Ali foi bizarra, né? Ele começou de lá, minha editora, então eu vou fazer o item antes dele, provavelmente, então. Bem, pelo menos com Brasa de Bami eu consigo farmar um pouquinho e já começo a recuperar, né? Ficou muito à minha frente em espelho. O vacilo da minha parte de ter ficado fora da rota, eu não me liguei. Pô, Aranguete está muito mais forte agora, mano. Que isso, tá maluco. Tiraram a minha sentinela de lá, eu não gostei disso. Eita! Mais uma vez, o Diablo da minha equipe é um monstro. Mais uma vez, o Diablo da minha equipe. Igual um Mastery da outra partida lá. Ah, o Dragoon até agora só teve um Dragoon no jogo e foi deles. Sério, Chaco? Você vai vir pra cá? Não, sério. Oh, oh, oh. Ah, Pike, 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 Pike. Você vai morrer, cara. Tentei ainda. Pra quê, mano? Desnecessário o que ele fez. Que isso? Tá maluco, mano. Pra quê que vocês estão... Porra. Foda. Puxou os caras todos pra cá. Puxou os caras todos pra cá. De forma desnecessária. Porra. Porra. Desnecessário que eu... Comprar a fight desse jeito, mano. Pikes se matou. Acho que eu vou pra zonas de primeira. Eu vou para a zona minha. Será que é necessário dar ATP? Acho que não. É, não vai ser necessário dar ATP não. A Kali não leva. Desnecessário, cara. E eu já tinha gasto a Ultimate. Desnecessário mais ainda. Tentei usar a Ultimate para salvar o Bike, mas não adiantou nada. Não. 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 Vamos tragar isso lá. Gragas, 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 mato o Gragas. Ok. Eu tampo, carai. Carai, assim não, né? Tancar eu tampo, mas o cara que dá um passão desse pra frente, fica forte de eu tampar pra ele, né? Boa, é hora de te catar, é bom eu ir pra lá. Que fome! Ai, caralho, eu tô... Eu tô suprimido, mano. Quem é que tava dando TP ali, cara? Eu queria entender. Mano, esse item realmente, como o Joko falou, está um absurdo. Eu não tenho nenhuma sentinela mais avançada pra pular. Pra mim, eu tô sem... Não adianta. Eu tô sem... Ultimate, tipo... Pra que que eu vou dar... Um salto desse, sei lá... Só sai, só sai. Sério? Sério que ele tá aqui? Não, né? Ele não tá mais aqui. Sério? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu perdi todos. Mano, eu errei os seis da horda. Eu perdi os seis da horda. Uau. Eu adoro, eu adoro esse dragão. Esse é o meu dragão favorito. O pessoal fala que a alma dele não serve pra nada. Porra, pra mim é a melhor alma. O pessoal fala que a alma dele não serve pra nada. O pessoal fala que a alma dele não serve pra nada. Não, ele... Tive que... Tentei salvar ele e ele voltou pra fight, cara. Tentei... 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 Pra fazer ele sair vivo pra não ceder tanto ouro. Tá bom que a cara comprou uma Ferrari, né? As vésperas do barão... Tentei... 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 Segundai... Tentei... Tentei... Eu tô sem útil, gente. Não consigo brigar ainda. Dá B pra voltar no dragão. Ficou mais barato o colete espinhoso, cara. Eu achei isso muito bom também pra cortar cura, fica delícia. Prendi essa com vocês. Cara, eu amo esse dragão. Se eu pudesse, eu queria só a alma das nuvens. Pô, nesse meta, então, de te habilitar haste aí, essa mudança bizarra, ninguém te ajuda. Mulher, tava todo o time no dragão. Você não entra no mapa. Você tá querendo jogar sozinho, carai. Atirador solo lane, né? Ótipi, ótipi, ótipi. Tchau. 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 Pô, time tá jogando junto. Atiradora tá jogando isolada. Olha lá, Solene, né? Ah, eu tenho que dar um soco, né? Eu tinha que dar esse soco, não tinha jeito. Sai. Sai, Lúcia. Lúcia, você está de sacanagem, né? Não tinha necessidade alguma do que ele fez. Não tinha nada. Ele já está hoje, então vai Caralho, correu, caralho Eita porra Caralho, o cara tem quase o dobro de farm que eu Eita porra Obrigado O cara está 17, uau Obrigado Obrigado Cara, é a alma das nuvens o desgraça Obrigado, agora deixa eu voltar a base Caralho Eu procurei bloar o negócio Eu gostei que agora não preciso mais buscar lá no outro negócio A sentinela de controle já aparece aqui Eu estou esquecendo de botar sentinelas Meu irmão O cara está com uma SPD absurda Que SPD bizarra nele Eu estou esquecendo de botar sentinelas 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 Ok, ela falou para eu empurrar Ok, eu ia ajudar Eu ia ajudar Merda, eu apertei o botão errado Que bosta Esse cara é o E Esse cara é o E E eu apertei o R Que merda Ele está ali para o 18, mano Sai daí, ô Ela não vai avançar Passar na minha frente, não Ela é maluca É claro que ela vai O atirador passando a frente do tanque Está certinho, né A gente está sem visão nenhuma ali na frente Metendo a caroça assim Porra, sabe que o cara está de level 18 Forte para um caralho O cara está 252 vale O dobro Exatamente o dobro de mim 17,4 Exatamente o dobro de mim Exatamente o dobro de mim Então vai nascer. Calma aí, ainda não teve um barão no jogo, né? Agora que estou vendo, ainda não teve um barão no jogo. Ele foi pegar o Gragas, olha aqui. Não, né? Não, não dá tempo de fazer isso. Tem um dragão ancião vivo e os caras estão sumidos do mapa. Que ótimo. Beleza, agora eu volto com a base minha. Sai burra, galera. Eles estão com um ancião, caralho. Vai dar merda. E aí E aí Eu tinha que ter usado o Zonya. Vou acelerar. E aí E aí Interessante. É, mano. Assim. Preciso melhorar muito. Mas Alguns pequenos detalhes eu ainda consigo Vou Tentar ajudar em alguma coisa. Eu não perco Por muito a minha rota. Quando perco a rota eu não perco por muito, né? E Tento ajudar no que é possível nas fights. Então Um time pelo menos faz objetivos. Tá dando pra ganhar, né? Tô com... Eu acho que essa foi a décima partida de... De mal fight. Eu acho que foi essa a décima partida de mal fight. E Eu tô oito barra dois. Oito vitórias e duas derrotas. Em ranqueadas. Em ranqueadas. Eu tenho mais partidas. Com os mulete. É... Foi por isso que eu comecei a entender melhor também as habilidades, né? Realmente eu preciso fazer alguma coisa que me dê um pouco mais de velocidade de movimento. Sem ser bota. Essa armadura que eu tava pensando em fazer ali. Parecia interessante. Cara, esse negócio de redução de habilidade, de aceleração de habilidade é delicioso, cara. Que negócio legal. Gostei muito. Gostei muito mesmo dessa mudança que me fizeram. Porque... Assim, eu sou professor de matemática. Eu entendo como é que funcionava os CDRs e tudo mais. A rapidez que você fazia. Mas é tão mais legal você fazer um item que te dá algumas coisas. E ainda acelera um pouquinho. Aí você faz outro que te dá mais algumas coisas. Acelera mais um pouquinho. E aí faz outro que te dá mais algumas coisas. Acelera mais um pouquinho. E você vem vendo o crescimento gradual ali. Pô, é mó bom, cara. Não é um negócio absurdo de crescimento exponencial, né? Então... Achei legal. É... O restante falava muito no chat. O Lúcia não falava tanto, não. Mas... Tá aí. Então... Ah, peguei level 40. Oh! Oh! Mas a temporada não acabou? A temporada... Gente, eu subi pro bronze. Na pré-temporada. Eu subi pro bronze. Na pré-temporada, gente. Caraca, mano. Aí... Na moral... 14 vitórias e 19 derrotas. Agora, se eu tirar o mal fit daí... Se eu tirar o mal fit que eu comecei a jogar recentemente... As 10 partidas com ele... Eu fico 6 barra 17. Caraca. Caraca. Que jogo horroroso, meu, mano. Que joguinho horroroso. Assim... Ajudei. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Mas bem pouco mesmo. Mas... Agora, eu não entendi muito... É... Tipo... Esse cara aqui... Sabia que ele tava forte. Mas tipo... É ele contra um cara desse. E o resto do time dos caras... Tem mobilidade. Tem... Meio de enraizar. Tem um cacete a 4. Então ele não devia ter passado na minha frente naquele momento. É isso que eu não entendi. A tira passando a frente do tanque. Sem visão. Entendi foi nada. Mas... Gostei. Subi pro bronze, hein. Subi pro bronze, cara. Nem virou 2021. E o ano já começou. Caraca, mano. Eu sou bronze. Estou até nem acreditando, cara. Peguei level 40 e ainda subi pro bronze. Olha que beleza. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês não falarem que é papinho. Aqui, ó. Estatísticas. É ranqueada. Aqui, ó. 78% Ué, não deveria ser 80%? Ah, não, foram 9 partidas e 7 vitórias. Não foram 10 partidas, não. Então tá aí, 7 vitórias em 9 partidas. Eu errei, não era 8 em 10, não. Foram 7 em 9. Então, diminuindo aquilo lá, dá 7 vitórias e tira as 2 derrotas, né? Aí dá, mantém 17, 7 e 17, olha isso. Mas eu sou muito ruim nesse negócio aqui. Eu tenho que aprender a ser mais participativo, mais efetivo. Eu tenho que aprender a ser mais participativo. É isso. Então, gente, gostei. Falei um pouquinho do valor do Vendo, nova temporada, né? O que eu tô gostando e tudo mais. E... Vamos lá, assim, então, né? Tá rolando aí... Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho aí de uma hora, caramba. Que partida demorada. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.